Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Romildo Caliça, professor de filosofia e também de sociologia da Rede Cromos. Estou aqui para resolver a questão 87 do Caderno Amarelo. Siga a gente nas redes sociais e arrasem aí na correção das questões. Então, pessoal, nós estamos resolvendo a questão 87 do Caderno de Ciências Humanas, o Caderno Amarelo. Vamos ao comando da questão e vamos ver o que vai estar pedindo para a gente já encontrar no texto o que se pede aqui. O texto que nós vamos ler daqui a pouco indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo o quê? Então, a questão sobre sociologia do trabalho aí. Olha que curioso esse texto, como é que você vai se identificar aí? Seu turno de trabalho acabou, você já está em casa e é hora do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Curioso o texto porque ele reflete muito da dinâmica dos trabalhadores atualmente, com a revolução tecnológica, a revolução da informação. A gente leva trabalho para cá, a gente fica antenado no grupo de WhatsApp da empresa. Pois bem, o texto pede o seguinte. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo a proteção da vida privada. Vocês acham que essa relação que nós temos com a tecnologia protege a nossa vida privada? É o contrário, né? Nossa vida privada, íntima, ela fica comprometida com o tanto trabalho que a gente leva para casa. Então, não é A. Letra B. Ampliação de atividades extras? Parece ser essa, né? Ou seja, além de trabalhar no nosso trabalho, a gente leva trabalho para casa porque com o WhatsApp, com o e-mail, parece que o trabalho nunca acaba. Então, eu acho que você marcou essa alternativa B aí, que é o nosso gabarito Cromos aqui. Letra C. Elevação de etapas burocráticas? Não, não eleva a etapa burocrática porque o trabalho que você recebe no WhatsApp, ele não é burocrático, né? É um trabalho para você resolver usando o WhatsApp. Não é um trabalho totalmente burocrático. Letra D. Diversificação do lazer recreativo? Pelo contrário, você não está se divertindo ao trabalhar em casa. Então, o lazer recreativo não está diversificado, ele está ausente, já que você continua trabalhando mesmo chegando em casa. Letra E. Desobrigação de afazeres domésticos? Nada. Os afazeres domésticos, eles continuam existindo. É você que continua trabalhando e não tem tempo para resolvê-los porque você leva o trabalho para casa. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B e eu tenho certeza que você marcou aí. É você que está assistindo.